Polícia Civil investiga um homem suspeito de monitorar ex-namorada de forma ilegal. Taca, molinga! Jesus do céu! Vai lá, Betinho! A situação é a seguinte, quando estava namorando, esse cara comprou um notebook, deu de presente a namorada dele e instalou um aplicativo que monitorava, né, até então namorada, hoje ex, através da câmera do notebook. Ou seja, toda a movimentação, há cerca de dois anos, dessa garota era monitorada por esse cara, né. Essa operação da Polícia Civil, através da Delegacia de Crimes Cibernéticos, aconteceu no bairro dos Estados, aqui em João Pessoa, e de fato aí cumprindo mandados de busca e apreensão. Foi uma operação referente a um mandado de busca e apreensão, onde a própria vítima procurou a DEC, informou que estava sendo monitorada há aproximadamente dois anos. Nós conseguimos, através de investigações, chegar a um suspeito e hoje cumprimos um mandado para buscar os dispositivos eletrônicos que possivelmente foram utilizados para fazer esse tipo de monitoramento, né. O monitoramento, além da câmera, do próprio notebook da vítima, também monitorava tudo que se passava no computador. E ela disse que, assim, muitas situações de intimidade e privacidade podem ter sido violadas com esse monitoramento de longo prazo. É, conseguimos apreender tanto o celular quanto o notebook de um suspeito. E os próximos passos são as investigações telemáticas, além da extração desses dispositivos eletrônicos, mas nós temos também outra linha de investigação referente a e-mails, as contas desse programa que está vinculado a determinadas pessoas. E aí a gente vai concluir a investigação para ver quantos crimes podem ter sido cometidos. Olha aí, moído, viu, moído, olha.